No próximo dia 23 de março, o PCdoB completa 93 anos. Ele é o mais antigo partido em funcionamento em nosso país. O PCdoB é o partido do socialismo, é o partido de todas as lutas, das lutas sindicais, das lutas sociais. Mas o que muita gente não sabe é que o PCdoB foi protagonista também na luta pela liberdade religiosa em nosso país. Já na Constituinte de 1946, o então jovem escritor Jorge Amado, deputado constituinte, representando a bancada do PCdoB, apresentou a proposta de incluir na nossa Constituição a garantia de total liberdade de religião. Esta luta ainda hoje persiste. O PCdoB está presente na luta pela liberdade religiosa, na luta contra a intolerância. Com isso a mais o PCdoB, venha participar das nossas reuniões, entre em contato com a nossa militância, venha para a luta você também.